Muita gente morrendo hoje, sem necessidade de morrer. Gestantes sendo atendidas no chão. Você tá de quantos meses? Sete. Aqui, ó, improvisando. Uma forma bem improvisada de segurar o soro, né? Por que você tá aqui no chão? O que disseram pra você? Nada. O objetivo tem resposta. A gente fica aqui e pronto. Essas mães estão sendo atendidas aqui porque não há leito pra elas. Elas estão amamentando o filho que acabou de nascer no chão. Um chão sujo, que tem até barata. Em alguns momentos, nós nos vemos no... Muita gente na maca, no corredor também. Essa sala aqui é o que há de mais próximo a uma UTI infantil aqui nesse hospital. Tem algum paciente aqui precisando de UTI? Sim. É? Esse mesmo é um deles. O que pode acontecer com ele se ele não for transferido? É, óbito, né? É. Porque ele é grave, ele é grave. A cardiopatia é grave com gente. Então, precisa ser transferido o mais rápido possível. Onde é que tá a mãe desse menino? Aqui. Ela guardou. Bom, pode chegar aqui a informação de que um paciente morreu enquanto aguardava a internação. A saúde pública do Brasil tá devastada. Pra mim tá isso. Não tem outra explicação. A polícia do Paraná afirmou que a médica suspeita de ter assassinado pacientes na UTI de um dos maiores hospitais de Curitiba não agiu sozinha.